Bem pessoal, vamos de BTC no meio da tarde aí no Brasil, dessa terça-feira, aqui na Espanha já são 19 horas e 14 minutos no Brasil, 14, 14 da tarde. A BTC basicamente rejeitou, transpassar de baixo para cima a nuvem de shimoku aqui no diário, voltou para dar um beijinho na mediana do canal de Keltner, hoje a mínima chegou em 22,654 e rapidamente a gente voltou exatamente para o patamar da VWAP mensal para a linha d'água, a gente chegou a fazer a mínima ali em 22,654 e agora a gente volta exatamente para a linha d'água, para o patamar de virada da VWAP mensal em 23,400, agora está 23,373, a gente vai ficar aprisionado um tempo no patamar da VWAP mensal. No nosso gráfico das VWAPs, vocês vejam que ficou tudo embolado aqui a VWAP semanal com a VWAP mensal, por isso que eu acho que a gente vai ficar aprisionado aqui algumas horas, formando o bico de uma figura triangular, que muito provavelmente vai explodir de forma ascendente para buscar essa camada congestional aqui, esse suporte que agora vai se comportar como uma resistência. em 29,30 mil, formar uma subonda 2 e numa onda 3 buscar a VWAP anual, que já ostenta uma longevidade em termos de afastamento muito grande. A VWAP anual está afastada da BTC exatamente por 103, 104 candles de um dia, ou seja, no último afastamento descendente, a gente ficou somente 64 candles de um dia, no último afastamento ascendente, a gente ficou 64 candles de um dia, então a gente já está indo para mais de 100 candles no diário em termos de longevidade de afastamento em relação a VWAP anual. Não se enganem, a BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual, vocês podem puxar qualquer período para trás, ela pode se afastar, ela volta para prestar continência, pode se afastar, volta para prestar continência, pode se afastar, volta para prestar continência, pode se afastar, volta para prestar, e é isso que ela está fazendo agora. Muitos cavaleiros do Apocalipse, principalmente os alavancados, estão meio que desesperados com essa subida de escadinha da BTC, mas o que a gente está presenciando é um short squeeze violento, muita gente está sendo liquidada, aquele fundo, aquele ETF de futuros no mercado tradicional norte-americano, que chegou a ter mais de 4 bi, 20% daquilo já foi objeto de liquidação, ou seja, os alavancados estão indo para o saco, a BTC no intraday literalmente sendo didática, que agora, nesse momento, a gente está acima da upper, estressando a upper, lembrando que a camada de trabalho da BTC é estressar a lower, voltar para a VWAP, estressar a lower, voltar para a VWAP, foi aqui que eu dei os sinais, todos fecharam no lucro hoje, os 4 sinais ofertados na sala de sinais hoje fecharam no lucro, agora a gente estressou a upper, e é bem provável que no patamar de virada da VWAP diária, a gente vire acima de 23 mil, mas é essa banda de trabalho aqui da VWAP que a BTC costuma trabalhar, nesse momento a gente está estressando a upper, já que a gente está acima dela, e é bem provável que a gente acumule aqui até o horário de virada da VWAP diária, que é por volta das 21 horas aí do Brasil. Gente, no cenário internacional tem muita coisa acontecendo, já já vou falar disso, agora no mundo criptográfico, dois tokens disparam, depois que a Tilly anunciou parceria com Barcelona, o token CHZ, que é o token nativo da Tilly, e o fã token do Barcelona, a Tilly adquiriu uma participação da Barça Studios, que provavelmente vai entrar no mundo do metaverso, essa subdivisão do clube espanhol, é responsável por projetos audiovisuais e engajamento digital, agora com foco no metaverso, segundo avisou a própria Tilly, ou seja gente, o Barcelona em parceria com a Tilly para entrar no metaverso, o token Tilly agora muito provavelmente vai ser objeto de cobiça, já que agora é oficialmente um token do metaverso, da Web3. E o território ultramarino britânico de Gibraltar, e Gibraltar fica a duas horas e pouco aqui de casa de carro, eu já fiz aqui de Marbella até Gibraltar, dá mais ou menos duas horas e 15, duas horas e 30, é um território ultramarino britânico, é uma pedra que se localiza no extremo sul da Península Ibérica, fica a poucos quilômetros de Marrocos, na África, e está se consolidando como um país pró-cripto, a regulamentação pró-cripto lá está atraindo Binance e grandes players do mundo criptográfico, eu já fui lá para Gibraltar umas três vezes de carro, a última vez que eu fui, a gente não se ligou que a principal avenida da cidade, ela é fechada para se transformar num aeroporto internacional, a gente entrou, tomamos uma cerveja e eu e a Fernanda, na volta a entrada da rocha estava bloqueada porque havia pousos programados, aquilo se transforma, a principal avenida do lugar vira um aeroporto internacional, ficamos presos mais de três horas no lugar, mas é incrível, é impressionante, agora com o Brexit, tem que apresentar passaporte, eu que tenho residência permanente aqui na Espanha, eu achei que pudesse entrar, por sorte eu estava, a primeira vez que eu fui, por sorte eu estava com passaporte, porque sem passaporte não dá para entrar, é porque a gente oficialmente está saindo da União Europeia e entrando no Reino Unido, mas é um lugar muitíssimo interessante para quem gosta de viajar, vale muito a pena conhecer e agora está se consolidando como um paraíso cripto. E o Banco Central Europeu aposta em CBDCs em vez de BTC para pagamentos transfronteiriços. Eu tenho as minhas dúvidas, na minha leitura, as CBDCs vão ser uma espécie de espiões da atividade privada dos cidadãos e eu tenho para mim que as criptos sempre vão ter o seu lugar ao sol, principalmente BTC, ETH, TRX e as stablecoins, justamente porque as CBDCs na verdade serão blockchains controladas, serão os tokens nativos de blockchains controladas por bancos centrais e eles vão saber tudo o que você faz, com tudo o que você gasta, todas as remessas que você promove, vai estar tudo registrado lá no Banco Central, na blockchain do Banco Central Europeu, na blockchain do Banco Central do Brasil, na blockchain do Federal Reserve. E na minha leitura haverá uma convivência harmônica, talvez nem tão harmônica assim, mas haverá uma convivência, uma coexistência entre ativos criptos e CBDCs. Não vai ser um monopólio nas remessas transfronteriças, como os bancos centrais estão achando, não. Muita gente está desconfiada de que o CBDCs, sim, serão espiões, principalmente das receitas soberanas, dos tesouros, das receitas federais de cada Estado soberano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora no cenário internacional, a Nancy Pelosi bateu o pé e pousou em Taiwan. Talvez a Nancy Pelosi esteja estartando algo muito maior do que ela imagine. Agora a Alemanha prometeu ajudar Taiwan se a China retaliar ou atacar. E a Rússia prometeu ajudar Taiwan se a China retaliar ou atacar a ilha de Taiwan. E a Rússia prometeu ajudar a China se houver qualquer resistência ocidental à ocupação da China sobre o seu território, já que a Rússia considera, junto com a China, que se autoproclama soberana sobre a ilha de Taiwan, a Rússia também considera a China a soberana sobre aquele território. Vamos ver como isso aqui vai se desdobrar. E agora que a Nancy Pelosi pousou em Taiwan, afrontou o alto comando militar chinês, houve até uma ligação telefônica do Xi Jinping para o Joe Biden alertando que não era recomendável os Estados Unidos brincarem com fogo. O fato é que agora deve haver uma resposta chinesa. Os chineses sabem, através da sua inteligência, que fuzileiros navais e militares norte-americanos treinam as tropas taiwanesas, sabem que os Estados Unidos vendem armas para Taiwan, e isso não deve ficar sem resposta. Uma ampla movimentação militar foi reportada agora, no final da tarde, em direção ao litoral mais próximo da ilha de Taiwan. Vocês podem ter certeza que isso não vai ficar no 0 a 0. Vai haver uma resposta chinesa, quiçá até uma invasão, com ou sem a Nancy Pelosi lá na ilha. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Isso sim pode ser um estopim de um conflito em larga escala na Ásia. Não subestimem a questão China-Taiwan, exatamente como o Ocidente subestimou a questão Rússia e Ucrânia. Isso pode redundar no mesmo imbróglio. E agora, se o mundo escalar para esse conflito, uma resistência ocidental a uma eventual ocupação de Taiwan sobre a China, vocês podem ter certeza que isso pode escalar rapidamente também, para um conflito nuclear. E o mundo está maluco. A BTC vai se consolidando, num cenário apocalíptico, e em vias até de, talvez, presenciar um conflito armado nuclear, a BTC, num cenário desse Mad Max, na minha leitura, vai se consolidando como um ativo. Se estados soberanos resolveram imprimir dinheiro a torto e a direito para financiar uma guerra nuclear, vocês podem ter certeza que isso aqui explode para um milhão de dólares mais rápido do que até eu imaginava. Gente, a BTC segue acumulando. Na projeção, a nuvem segue estreitando. A nebulosidade avermelhada já já vai se criar uma ampla nebulosidade esverdeada. As duas linhas superiores do canal já cruzaram de baixo para cima. A inferior vai fazê-lo no próximo candle. É claro o sinal de fundo. A BTC caminha resiliente em direção ao nosso alvo inicial aqui, que é a VOAP anual em 32, 33. E depois caminha também resiliente, depois de superar esse alvo, em direção ao seu all-time high em 69, 70 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã.